Hoje aconteceu a Escola de Evangelistas Voluntários da Associação Paulo do Sano aqui no Centro de Treinamento em Cotia, numa sequência que nós estamos tendo desde o começo do ano, apresentando a pregação expositiva. Na escola nós temos mais ou menos uns 650, 670 evangelistas cadastrados, alunos cadastrados. Então os evangelistas voluntários atuam na sua igreja, podem atuar em outras igrejas do seu distrito, podem fazer o evangelismo num salão alugado, numa garagem, para colocar na prática aquilo que eles aprendem na escola, que é pregar a palavra de Deus. Hoje tivemos a formatura de uma turma, de um grupo de alunos, que o ano passado frequentou a escola em todas as suas edições. E a escola desse ano habilita os alunos a se prepararem para realizarem a semana de evangelismo de colheita de novembro de 2017. A mulher tem um chamado especial de Deus e ela pode atingir tanto outras mulheres como filhos, esposo, ela tem uma amplitude muito grande. Eu vejo a importância da escola de evangelismo porque ela cumpre o papel de capacitar os líderes para desenvolver a missão na igreja local. A história de Deus e a escola de evangelismo de colheita de novembro de 2021. Obrigado.